E aí galera, fala aí, hoje você deve ter percebido que a minha fala aí, minha fala de entrada tá diferente, porque aqui não é mais aquela fala galera Hoje eu quero fazer aqui umas batalhas aqui bem de boas, hoje eu tô viciado nos magos né, tô viciado nos magotes Nos magões, nos magotes, bom gente, o que que eu queria né, vou preparar um feitiço de relâmpago pra já ficar de boas Hoje eu quero, ah não, vou preparar feitiço bosta Bom galera, eu voltei aqui, rapidox E bom gente, eu quero melhorar as minas de ouro para o nível 6 ou 7 e os coletores também Vamos começar com as minas aqui, com as duas minas aqui de ouro Aí já estão treinando aqui os magos, tá treinando os magos, problema que vai demorar bastante Enquanto isso, eu não sei o que que eu vou fazer Bora visitar uns personagens aqui Bora visitar uns caras aqui, né Então vamos lá Aqui Ó gente, eu não vi mostrar pra vocês, mas meus magos já estão nível 2 Isso vai ajudar muito E quando eu melhorar o quartel, o quartel laboratório para o nível 4 Eu vou poder melhorar os gigantes para o nível 3 Aí eu vou poder finalmente usar os gigantes novamente Porque eu quero muito usar os gigantes de novo Só que eu quero que eles já fiquem no nível 3 Eu vou mostrar pra vocês aqui gente, porque que eu quero o negócio Galera, agora eu vou mostrar pra vocês porque que eu quero os gigantes no nível 3 Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó, não vem me falar que eu sou bebezinho não É porque um amigo meu chamado Carlos Vinicius, ele tem um canal chamado Mundo de Caros E se inscreve lá gente Então, o que que aconteceu? Ele botou o vídeo aqui que tinha uma parte assim ó Não tem pinto Aí a gente começou a rir, a minha mãe não achou engraçado E botou o Youtube Kids aqui E botou o Kids Place pra eu não ficar assistindo o Youtube toda hora Mas quando eu tiver 10 anos Ela disse que eu vou poder ter um canal E eu já tenho um canal, né Eu já tô fazendo vídeo pra meu canal Só que ela não sabe Aí 10 anos, eu vou começar a gravar os... Vou postar os vídeos de novo Postar vídeo aí Aí ela vai achar normal de nada, né Então vamos lá Ou eu vou ter um canal novo Também, né Então vamos escrever Eu vou mostrar pra vocês, gente Por que que eu quero É... Os... Os... É... Como é que é o nome? O... Por que que eu quero os gigantes no nível 3 Ah, peraí Peraí Lalalalalala Lalalalalala Aí gente, Jelly Clash Só procurar aqui ó Ó gente, é esse aqui ó O CB7 Agora é só ver Aqui ó gente, ó Ó Olha aqui gente, ó Ó Olha ali gente, ó Presta atenção nos gigantes aí, ó Dá um zoom aí, ó Olha aí gente, ó Os gigantes Eles ficam com um negócio Um aparelho nos braços Quando eles foram pro nível 3 Mas Mas o que que vai dar nisso? Vai dar ruim E o que que vai ter? Não vai dar pra poder melhorar ainda Porque eu preciso virar CV6 Pra eu conseguir isso E quanto que é? E ó gente, ó Agora não Os coletores são ouro E pra melhorar os coletores Os depósitos Gente, agora Pro nível 9 Só esperar os magos saírem aqui Não quero gastar gemas Pra eu poder poder sair mais rápido A mãe Ó, falta uma hora Gente, eu vou gastar gemas Porque eu quero Quero esperar mais uma Pronto Agora eu posso treinar o bebê dragão Uhul Tirar aqui Eu vou treinar o bebê dragão Uhul Aqui já é o treinamento Os bebês dragões Olha os bebês dragões Olha aí gente Os bonitinhos Ai que lindo Os bebês dragões Aqui ó gente Aí gente Os bebês dragões Quando eu melhorar Vou desbloquear Eu acho Não sei quem Vou desbloquear É gente ó Bebê dragão Que bicho lindinho Vou botar aqui Os bebês dragões E já volto gente Bom gente Bora lá Botar Os bebês dragões Aqui pra ver Se eles são fortes Eita véi Só que assim Caraca Nossa Bem difícil Para os foguetinhos Matarem o bebê dragão Eles são mais ou menos Iguais aos servos betas Só que bem Só que mais difíceis De derrotar Olha ó Os canhões estão Todos parados Não estou conseguindo Bem Enxergar nada Eita véi Que que é isso Que que é isso Indo na direção Dos meus bebê dragões Meu Deus gente Eu não acreditei nisso Eu não acreditei no que eu vi Eu não estou acreditando No que eu estou vendo Eu vou perder com certeza Gente O bebê dragão A força dele é imensa Eu vououver É isso É isso Vai dar merda, 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 vai dar merda. Eita, ilusão gigante, mosteador, servo, beta e bárbaros furiosos. Esse cara é doido. Ih, magoou. Azei só bebê dragão. Meu bebê dragão, isso é tão bonitinho. Ah, é carrinho com canhão. Caraca. Eita, por causa do consultor nível 5, vou poder reconstruir a máquina de batalha. Uau! Iau! Gente, eu quero demolir... Não, não vai dar pra eu demolir o alvoredo. Aqui, sim. Melhorar... Não, não quero molhar agora, vou demorar 3 horas, meu Deus! Ah, o nosso consultor... Não, o nosso consultor tem muito ali. Ávore gigante, árvore grande vai dar pra mim, pra tirar. Porque eu quero mais gemas. Vou tirar aqui, gente, tudo que é de ouro. Que custa ouro e pouco... Que custa pouco ouro e pouco alixi, eu vou... Gastar aqui alixi mesmo. Tô nem aí. Depois eu pego mais. Depois eu pego mais. Não vai dar, não dá? Dá. Porque é ouro. Eu tenho bastante ouro. Tô gasto na tudo, hein? Por quê, gente? Porque eu quero. Não sei o que é pedra da... Não, não tá vendo isso aí. Eu acho que eu vou ganhar... Eu acho que eu vou pro nível 25, hein? Eu volto, gente. Eu acho que eu vou ganhar... 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 A CIDADE NO BRASIL